Olá pessoal que acompanha o canal Youtubers e Celebridades, estamos chegando com novidades a respeito do cantor Leonardo e também é claro da Poliana, a esposa do cantor compartilhou agora há pouco com os fãs, inclusive uma notícia bem legal sobre ele e o cantor Gustavo Lima, é claro que teve muita brincadeira e também é claro deixou todos empolgados aqui na rede social, eu vou trazer para você os detalhes, antes é claro convido você que não é um inscrito para se inscrever também nesse canal e ativar o sininho, a gente vai começar a atualizar novamente aqui esse canal, trazer todas as novidades, como vocês sabem a Poliana e o Leonardo, ela gosta muito de postar as coisas que acontecem, principalmente quando ele está saindo para alguma viagem, agora há pouco a Poliana atualizou sua rede social e trouxe uma filmagem onde ela mostra que o Leonardo está destino ao SBT, vai fazer lá algumas gravações juntamente com o cantor Gustavo Lima, é claro que ficou todo mundo empolgado aqui na rede social, o cantor Leonardo até brincou com a situação, como vocês sabem ele gosta muito de se divertir e até brincou com a situação, segundo ele hoje vai ser um dia diferente, ele recebeu bastante elogio da Poliana também, segundo ela quando eles estão juntos, o cantor muda até a fisionomia, bebe menos e não aparece tão inchado, foi o que disse aqui a Poliana através da sua rede social agora há pouco, essa gravação com o cantor Gustavo Lima vai ser para o especial de fim de ano, então teremos aí Gustavo Lima e também participação do Leonardo lá no SBT né pessoal, lembrando que lá na Globo vai estar o Roberto Carlos e se não me engano né, na Record vai ter outro cantor que eu não me lembro agora, vai ser realmente uma disputa incrível aí neste final de ano, é claro que serão aí em dias diferentes né pessoal, agora eu me lembrei né, na Record vai ser aí o Zezé de Camargo né, realmente vai ser incrível aí em todos os canais eu vou seguir por aqui o cantor Leonardo né, é claro, brincou muito aí como você pode ver até se escondeu ali atrás de uma planta lá da casa deles né, realmente aí os fãs adoram as brincadeiras do cantor eu vou seguir por aqui, já já eu volto com mais conteúdo aqui nesse canal, um abraço e até a próxima